E aí, DJ UiCinho, porra! E aí, DJ UiCinho, porra! E aí, UiCinho, solta o beat, caralho, solta o banderão! E aí, UiCinho, porra! Ah, pode falar que DJ UiCinho é foda! É DJ Uienzie, tá ligado? Prode nome do homem, galefosa! Ah, vem pra tretar dois amigos, vem do ventais amiga! Ah, vem pra tretar do desenvolvedor, vem do ventais amiga! Ah, vem pra tretar do UiCinho, vem do ventais amiga! Arramat hawley do Ciclope, vem do ventais amiga! Vai pra treta dos amigos, vai em tu ventais amiga Vai pra treta do Willzinho, vai em tu ventais amiga Aí toma, 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 aí toma, toma na check-in Aí toma, 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 toma na check-in Aí toma, 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 toma na check-in DJ Willzinho te convoca pra tu senta na piroca O Ciclope te convoca pra tu senta na piroca Vai contra o Indonapera Se concentra e se contrai Vai contra o Indonapera Vai contra o Indonapera Vai contra o Indonapera Vai o contra, rindo na pele Três, dois, um Soltam a porra É o Uzi, rapaz Oi, 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 oi Ah, pode falar que o DJ Ouzinha é foda É DJ OUZinha, tá ligado? Pera de nome do amigo, é foda Vento ventóis, amiga, ai toma, toma, toma Ai toma, toma na check Ai toma, toma, toma Ai toma, toma na check Ai toma, toma, toma Ai toma, toma na check DJ Owzinho te convoca pra tu senta na piroca O ciclope te convoca pra tu senta na piroca Ai contraíndo na pera Ai contraíndo na pera Se concentra e se contrai Se concentra e se contrai Vai contraindo na feira Vai contraindo na feira Vai contraindo na feira Vai contraindo na feira 3, 2, 1 Solta porra! É Luizinho, não vai! O 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 Obrigado.